Música Bolseiro Rússia Instituto João Saldanha Contra a total decisão nebe nono governo Foti Rodimuda Bolsa Hacbid Bafali Bolsa Parcial Bolseiro IJES Zulito Moniz Hato Precupação Ne Lihusi Conferência Imprensa Nebe Realiza E Jardim 5 de Maio Colmera Dili Quarta-feira Lorantolo Fulanzullo Tinerinrua Ronolo Resingat Razão neparte contra a decisão governo idane Tamba governo laia linha coordenação com Bolseiro Sira Molok Foti decisão idane No mudança idane foi impacto basira na necessidade de areniang Oitavo governo Enquanto porta-voz A organização Bolsa Hacbid Timor-Leste Zulito Orlando de Souza Aten Causa Rússia decisão nebe governo Foti Dadao nebolseiro Hacbid Açoro helo problema Liuliu Sira nebe Hússia Município Laiha ona osanghodi selo alojamento Transporte inclui necessidade seloctan Hô condição hirakne hotu Macnudar povuk bitlaik nha oang Nebe sai beneficiário bolsa Hacbid Sentilakon a esperança onahhodi Continua sirane estudo E a universidade tamba decisão governo ne Muda bolsa Hacbid Ba bolsa parcial Turma e acompanha a declaração completa Hússia porta-voz Zulito Orlando de Souza Bolsa Rússia instituição João Saldain Educação no dar direto básico Batimoruan hotu Poder bela acessu Hússia pré-primária Tô ensino superior Nebe estipula e a lei Ina constituição RTL artigo 59 Além de ne Ia artigo 16 Conaba universalidade No igualidade Hateten Katak Cidadão hotu-hotu Hanesan ia lei Nya uen Nomós ia direto No obrigação Hanesan Nolabenei halo Discriminação Ba em maíra Tamba ni acule Desde março Oitavo governo constitucional Ofrece bolsa Tipo integral Ba abit Ba estudante Sira nebe Categória Ia ina ama La ia bid Objetivo Usi bolsa Idane Atutulun Amibit Bitlaik Nia uan sira Poder bela acessu Ba ensino superior Nebe ia Railara Tua Tua Irgarus nebe Puno desembolamento Capital human FDCH Posa ia dia 30 De abril 2024 Katak Estudante Sira nebe Acesu Ba bolsa Hacbid Escolar Ia insino superior Público Tanto privado Hamutuk Sanulu Resineng Foto tal Estudante 300 3030 Foto integral Hacbid Tulun Tebe Sani Bitlaik Nia uan sira Poder bela Acesu Baia Insino Superior Tamba Né Hanesan Ita Tene Estudio Ia capital Hanes Estudio Ia capital Hanesan Dili La os de Celo Escola Maibé Maibé Mons precisa Sosa Aihan Selo Kos Selo Bemo Sosa Libro Pulsa Internet Print Fotocopia No Necessidade Sersel Utan Nebe Bele Facilita Estudio Estudante Bitlaik Nian Podia Baziaba Contrato Tinan Lima Maibé Infelizmente O Política Oitavo Ea Nuno Goberno Nian Nebe Lidera Usi Sua Excelencia Karela Sanana Guzman Lius Nian Ministério Relevante No Fundo Desenvolvimento Capital Humano FDCH Obase Diploma Ministerial Número Onzi Para 2024 Dias Sete Dio Febrero Nebe Decide Ea Conselo Ministro Nebe Halo Mudança Bolsa Habit Bafale Bolsa Parcial Bafale 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 Então, ele aprende a odiar. Mas ele tem consequências, mas não tem muita coisa, mas não tem muita coisa, mas não tem muita coisa. O que não tem estudante de Bolsa Acabit e tem que morreram tomando. Totalmente concorda, não sei assim, mas o contrato com Bolsa Acabit mudou a Bolsa Parcial. Ele tem que atribuir honra para cada universidade que deve ser determinado. Decisão refere nem a consequência que o estudante de Bolsa Acabit enfrenta problemas com o financiamento, ato selo, alojamento, transporte, print, fotocopia, e já não necessidade básica será selo. No efeito selo, mas o estudante de Bolsa Acabit é muito que ele já recém abandonou o estudo e também a questão da capacidade financeira e também a beleza. O condição de irak, mas o que eu quero dizer é que o ministro de Bolsa Acabit é um beneficiário beneficiário científico da comuna esperança vai continuar a minha estudo e a Banco Universidade. Reportagem de FIFAN de Carvalho, Televisão Timor Post.